O alecrim era usado para fins medicinais antes de ser consumido como alimento. Conhecida por seu aroma, esta erva é adicionada a muitas receitas na cozinha. O uso mais comum do alecrim é na forma de chá. O chá desta planta resistente, que consegue ficar verde o ano todo, é bom para quase todos os problemas metabólicos quando consumido na quantidade e na hora certa. Quais são os benefícios do consumo de chá de alecrim? Quando e quanto deve ser consumido? Vamos examinar juntos! Você pode se inscrever em nosso canal gratuitamente sem perder as vantagens. Estamos aqui com um novo vídeo informativo todos os dias. Quais são os benefícios de um copo de chá de alecrim por dia? O chá de alecrim é muito eficaz para problemas digestivos. Estimula o metabolismo no sistema digestivo e alimenta as bactérias benéficas no intestino. Este efeito probiótico maximiza a absorção de alimentos e remove bactérias e toxinas nocivas através da digestão. Também reduz a inflamação que pode ocorrer no sistema digestivo com os compostos vegetais que contém. Em particular, inibe o crescimento de helicobacter pylori, que causa problemas estomacais. Por outro lado, quando usado corretamente, o chá de alecrim ajuda a reduzir a quantidade de colesterol ruim no organismo com os componentes que contém. É eficaz na prevenção da oclusão vascular, regulando a quantidade de lipídios no sangue com suas contribuições para o sistema circulatório. Além disso, cheio de antioxidantes, o alecrim é bastante rico em equilibrar o açúcar no sangue. Um copo de chá de alecrim pode atender a 50% da necessidade diária de fósforo. Essa proporção é muito importante para a prevenção do diabetes. Contribui para a quebra de proteínas que causam tolerância à glicose. Isso reduz a absorção de açúcar no intestino grosso e evita picos de açúcar no sangue. Com sua contribuição tanto para o açúcar no sangue quanto para o sistema digestivo, ajuda a eliminar o edema causado pelo excesso de sódio no corpo. É eficaz no tratamento de problemas como o acúmulo de resíduos de toxinas no sangue observado em pessoas com disfunção da tiroide. Chá de alecrim para uma estrutura cerebral mais saudável. Os ácidos vegetais obtidos das folhas de alecrim previnem a deterioração dos neurônios. Melhora as funções cognitivas protegendo a estrutura celular contra neurotoxinas e radicais livres. Além disso, graças aos compostos que contém, aumenta a quantidade de acetilcolina, que está relacionada à concentração e ao desenvolvimento da memória no cérebro. Além disso, as vitaminas B9 são muito importantes para a formação da mielina, a bainha nervosa que aumenta a velocidade e a qualidade dos sinais elétricos e garante o bom funcionamento do sistema nervoso. Por outro lado, o chá de alecrim é muito rico em antioxidantes que ajudam a melhorar a saúde geral e prevenir danos causados pelos radicais livres. Graças ao seu alto teor de vitaminas A e C, magnésio, cálcio e potássio, fortalece o sistema imunológico e cria um forte escudo contra doenças. A substância Carnosol em seu conteúdo é protetora contra o câncer. Também possui propriedades antitumorais e antibacterianas. Ele procura, encontra e neutraliza células cancerígenas nocivas no corpo. Então, há algum mal em consumir chá de alecrim? Quanto e quando deve ser consumido? Em primeiro lugar, como o chá de alecrim aumenta a circulação sanguínea, os pacientes com pressão alta devem ser medidos e cuidadosos ao consumir essa coisa. Por outro lado, o alecrim, que melhora as atividades digestivas. Afeta negativamente as atividades digestivas ao apresentar processos intensos no intestino e no estômago quando usado de forma excessiva e inconsciente. Além disso, o extrato de alecrim é usado ativamente na produção de medicamentos e pode interagir com os ingredientes ativos dos medicamentos. Consulte o seu médico antes de usar a erva de alecrim. Especialmente se você tiver medicamentos regulares. Então, quanto e quando o chá de alecrim deve ser consumido? A pimenta deve ser consumida no máximo um copo por dia. Deve ser tomado por uma semana ou duas após longos procedimentos durante períodos regulares de consumo. À luz dessas informações, você pode adicionar o chá de alecrim à sua dieta e se beneficiar de seus benefícios a longo prazo. Se você gostou do nosso vídeo, não se esqueça de curtir e se inscrever no nosso canal se ainda não for inscrito. Fique bem, informe-se! Fique bem, informe-se!